Olá meu irmão, minha irmã, é o momento de estarmos em sintonia com Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia A Santa Missa, convido você e a sua família a entrarmos juntos nesta grande barca, nesta aventura De Cristo que se faz pão, de Cristo que se faz bebida, para comermos das realidades que só os anjos podem comer A Eucaristia Ó Pai, cheio de amor, fazei que recebendo agora o vosso Filho, sombre o rei do sacramento Possa na eternidade contemplá-lo face a face Ele que convosco vive reino, não e dado do Espírito Santo Amém Querido irmão, abramos o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito para este momento E participemos da celebração Eucarística, plena, consciente e ativamente Boa celebração Eucarística Reunindo-nos para juntos celebrar o aniversário de ordenação sacerdotal do nosso querido Padre Luiz Carlos de Aguiar Grigório Ele é filho nessa terra Nascido em Granatau, no dia 2 de janeiro de 1969 E ele não queria que eu dissesse ainda aquele Quem quiser somar Filho de Manuel Alonso Grigório e Cristina de Aguiar Grigório Teve nove irmãos Sentiu seu chamado vocacional Que o levou ao seminário do Unione de Siderópolis Seguida foi a Curitiba Júlios de Fora E São Paulo E com o consentimento da Congregação Oriolita No dia 3 de dezembro de 1994 Pelas mãos de Dom Hilário XII E com a graça e benção de Deus Ordenou-se Padre No santuário Sagrado Coração de Jesus De Gravatal Por isso agora Nós queremos contar um pouco Na trajetória da vida do Padre Aguiar até aqui E justamente por isso que a gente pediu para aguardar um pouquinho Porque estava chegando gente das várias cidades por onde ele passou E nós não poderíamos deixar já aqui à frente Algumas pessoas nessas cidades Que vão trazer consigo a padroeira ou o padroeiro das cidades por onde ele passou Vamos começar Pela cidade aonde foi plantada a sementinha vocacional Guarja das Canuas Eu costumo dizer por onde eu passo que é a capital de Gravatal Quero chamar aqui alguém da comunidade Trazendo um padroeiro Santo Antônio de Pava Aqui começou a missão do Padre Aguiar Também queremos trazer o santuário onde ele foi ordenado Santuário Sagrado Coração de Jesus Alguém de Gravatal Alguém de Gravatal está trazendo também em mãos Aquele santo que nossa mãe tinha tanto devoção Sagrado Coração de Jesus E daí? E daí? Ele foi enviado Para o que? Paróquia Nossa Senhora da Quiroquita em São Paulo Paróquia Nossa Senhora das Dores em Cabo Verde, África Paróquia Nossa Senhora das Dores em Cabo Verde, África A gente encontra o Corpo de São Luís Orione na Itália Também junto está a comunidade do nosso estado vizinho de Fortaleza Paróquia Santa Teresa da África Na Santa Teresa de Porto Alegre Paróquia Santa Teresa de África Paróquia Santa Teresa da África in Cabo Verde, África A poeira Paróquia Tá bonito Traz um pouquinho aqui E o povo de Quatro Maras também está aí, Paróquia São Sebastião, Quatro Maras Paraná Paróquia São José, em São José Santa Catarina Paróquia São Francisco de Assis, Fogo e Linha Paróquia São Francisco de Assis, Fogo e Linha Paróquia Nossa Senhora do Carmeiro Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Siderópolis, onde o mesmo, hoje, é o diretor do Colégio Dom Orione. Por isso, estamos trazendo o fundador da congregação, Dom Orione. E nesse clima de alegria, então, nesse momento, eu quero convidar a todos, para recebermos a procissão de entrada, acolhendo com carinho a família do Padre Eliar e também o Padre Eliar, o Diálogo Celso, o Padre Banto, que é claro que é bola, e o Padre Alberto, que também veio de Piné de Saulo. E está aqui para essa missa de 25 anos do Padre Eliar. Vamos receber, juntamente com a equipe de liturgia, cantando o canto que foi cantado na ordenação do Padre Eliar. Antes que eu te informassem, o Padre Eliar, o Padre Eliar, o Padre Eliar. A equipe de liturgia, o Padre Eliar. Vamos receber, juntamente com a equipe de liturgia, Como escapar de ti, como cadastro a porta de meu peito Eu queria andar, eu queria andar, eu queria andar Ai, diz que não é fácil Como escapar de ti, como cadastro a porta de meu peito Não temos amizagem, por que contigo eu espalhei Não temos amizagem, por que com a porta eu falarei Hoje te dou meu louco para arrancar e derrubar Para identificar, construirá, se plantar, se desejar Tenho que lidar, tenho que alistar, para mim se não faço Como escapar de ti, como calar, sinto a volta de meu peito Tenho que lidar, tenho que lidar, para mim se não faço Como escapar de ti, como calar, sinto a volta de meu peito E nesse momento, nós gostaríamos de repetir o que foi feito há 25 anos atrás, lá no santuário de Gravatal Gostaria de chamar o Padre Engara aqui a frente Porque nesse momento ele vai ser revestido E eu quero chamar a Maria e a Nacioli Que representam a nossa família e a Nacioli E todas aquelas pessoas que conviveram no dia a dia, na nossa fé católica E aí muitos e muitos amigos da família já não estão mais em nosso meio E a Nacioli quer representar todo esse povo que conviveu com a gente Convido a Maria e a Nacioli para virem até a frente E revestirem o Padre Eniar, o que ocorreu há 25 anos atrás Na época feita pela Dona Chica e a madrinha dele, a Dona Luzia Vamos receber cantando Aplausos 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 Reveste-me, Senhor, com Teu amor. Reveste-me, Senhor, com Teu amor. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado a vocês terem vindo e se vieram, que têm carinho por mim. Obrigado pelo afeto, pelo carinho, pela amizade e, sobretudo, pela oração que me fizeram chegar até a data de hoje. Então, a alegria nós anunciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja conosco. Bendito seja Deus, que todos reuniam o amor de Cristo. Tenho livros do amor de Cristo. Neste instante, sou convidado a olhar para dentro da gentileza, com vontade de reconhecer os nossos pecados e confiante na misericórdia do Pai, pedir perdão. Senhor, me viés de salvar os corações arrependidos. Pedrinho, 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 ped que é te chamar os pecadores humilhados. Verdade, verdade, verdade de nós. Verdade, 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 verdade de nós. Senhor, quem te cede por nós, junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Verdade, verdade, verdade de nós. Verdade, 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 verdade de nós. Deus todo poderoso e misericordioso, tenha compaixão por nós. Perdoe os nossos pecados, Deus conduce a vida. Amém. Tenho certeza que todos vão ficar contentes em cantar a glória, mesmo sabendo que nós estamos em tempo de advento e não se canta a glória, né? mais uma missa dessa de ação de graça. Com certeza, Deus vai ficar muito feliz em saber que um filho seu está completando 25 anos de sacerdote. Por isso, junto, eu convido a todos para louvarmos essa graça dos 25 anos do Padre Grá, cantando. As palmas. As palmas. Assalcamos. As palmas. Amém. Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador do mundo, ó Filho, reitor e os homens Ó Espírito, já conheço sempre glória Ó Espírito, já conheço sempre glória Glória, glória, glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Nossa fé se realiza, é Jesus quem vai chegar Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória Ó Pai criador, ó Filho, reitor e ó Espírito glória As palavras de Deus que serão proclamadas nesse momento Leitura do livro do profeta Jeremias Nos dias de Josias foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo Antes de formar-te um ventre materno Eu te conheci Antes de saíres do seio de tua mãe Eu te consagrei e te fiz profeta das nações Disse eu Ah Senhor Deus Eu não sei falar, sou muito novo Disse-me o Senhor Não digas que és muito novo A todos a quem eu te enviar irás E tudo que eu te mandar dizer dirás Não tenha medo deles Pois estou contigo para defender-te Diz o Senhor O Senhor estendeu a mão Tocou minha boca e disse-me Eis que ponho minhas palavras em tua boca Eu te constituí hoje sobre povos e reinos Com poder para extirpar e destruir Devastar e derrubar Construir e plantar Palavra do Senhor Graças a Deus Pelos pratos e campinas Verdejantes eu vou Minhas forças do Senhor Minhas forças do Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nos caminhos mais seguros Juntos Junto dele eu vou E pra sempre O seu nome eu honrarei Seu encontro E o abismo Nos caminhos Os caminhos eu vou Segurança Sempre creio Em suas mãos Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Faltará Tarta de São Paulo aos Gálatas Se porém Procurando ser justificados em Cristo Descobrimos Que nós mesmos Somos pecadores Será Cristo Então Ministro do Pecado De modo algum Se reconstruo O que destruí Provo que sou transgressor Pois Por meio da lei Eu morri Para a lei Afim de viver Para Deus Foi justificado em Cristo Assim Já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive Em mim A vida Que agora Vivo no corpo Vivo-a Pela fé No Filho De Deus Que me amou E se entregou Por mim Palavra Do Senhor Graças a Deus Fiquemos de pé Para aclamar O Santo Evangelho Cantando O Santo Evangelho Deus La Quem ama Quero Por que Amém E o por que Deus Scale Acrescentado, aleluia, aleluia, não só de pão o homem que verá, mas de outra palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Salvador, glória a Vós, Senhor. Aleluia, naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e se manifesta a nós hoje também e dizem-nos, Irre pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem alguns, ou algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda a terra, parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra, por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, reunirmos para celebrarmos 25 anos do chamado. E conforme nós iniciamos a celebração eucarística, gostaria que entrássemos nesse momento da partilha da palavra, comandos ao chamado que Deus faz a Jeremias, o grande profeta, ontem e que hoje faz ao Padre Aguiado. Amém. 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 Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Ou seja, queridos e queridas, antes mesmo que nós tivéssemos sido programados pelos nossos pais, já Deus nos havia conhecido, já Deus havia pensado em nós, já Deus havia investido em nós, inclusive, Deus já tinha todo o nosso DNA. Não temos como escapar disso. Às vezes nós não conseguimos nos realizar profissionalmente, dentro da nossa própria família, como homens e mulheres, porque nós resistimos ao chamado do Senhor. Porque nós não conseguimos conciliar aquela voz com o interior. Que nos chama. E esta própria voz, essa voz, é a voz do próprio Deus, que nos ama antes da criação do mundo. E o patriarcal, há 25 anos, ou por que não falar, muito antes, talvez 35 anos, antes da ordenação sacerdotal, ele passou pelo seminário. Então, esse percurso do chamado, esse processo formativo, entra justamente neste âmbito. Todo ele, porque não se faz sacerdote no dia da ordenação. O percurso sacerdotal, ele começa no chamado, como aconteceu com Jeremias. O chamado para o discipulado, começa justamente no momento em que Jesus passa a beira lá, mata a Galileia, e vai chamando. Chamou Simão, André, mais tarde chamado Pedro, André, Simão, mais chamado Pedro, Tiago, e foi chamando, foi chamando. E depois ele leva-os para ficar com ele, em três anos. A faculdade pela qual os apóstolos passaram, é justamente aquela de três anos. Foi ouvido nos três anos. E então, aqueles homens, Jesus sopra sobre eles o Evangelho, e diz, recebem o Espírito Santo, e dê por todo mundo, anunciá o Evangelho. Então, aqueles que acreditarem e forem batizados, eles lhes serão salvos. E aqueles que não acreditarem, já estão condenados. Vejam como Jesus, com que autoridade, que Jesus envia aos seus discípulos e os investe. Justamente isso, que o bispo, no dia da ordenação, dia 3 de dezembro de 1990, e 4, naquele santuário, Dom Hilário Mose estava fazendo, compadre Guiado. Não tenhas medo. Tudo o que disseres em meu nome, se realizará. Se beber alguma bebida notífera, não te fará mal. A missão que o Senhor confiou aos apóstolos era dar vista aos cegos, dar ouvido aos surdos, a boca ou a fala aos mútuos, ressuscitar os mortos. Lembremos-nos de que, mesmo que isso não aconteça ainda em nossos dias, pese embora as Sagradas Escrituras e a tradição da Igreja, nos apresentem vários milagres dos santos, que poderam, através do exercício da autoridade, poderam fazer milagres e prodígios. E dentre estes milagrosos, nós encontramos milagrosos, não nos sentindo negativo. Os homens e as mulheres que fazem milagres, prodígiosos, entre nós, estamos justamente planeando a santificação da Beata Albertina, aqui, na nossa região, no nosso estado de Santa Catarina, na nossa diocese. Então, são pessoas que responderam sim ao chamado e se consagraram. Fazendo um recorde, a mão do sacerdote, o ministério sacerdotal, ele é justamente ter uma tríplice dimensão, igual àquela que nos faz participar, justamente, de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Ele está chamado a anunciar o Evangelho, seja que custo for. O profeta não é aquele que diz aquilo que o povo, dele, gosta de ouvir. O profeta é aquele que diz aquilo que o povo, dele, deve ouvir para se poder salvar. Porque nem sempre, aquilo que eu gosto de ouvir, contribui para a minha salvação. Agora, quando eu devo dizer aquilo que o povo, dele, deve ouvir, aí sim. E vocês sabem, muitíssimas vezes, que a verdade é domina. Quantos obstáculos, quantos adversários, o Padre Aguiar não enfrentou por ter falado a verdade, por ter dito aquilo que é certo, como diretor do Instituto? Quantos adversários, os homens justos, as mulheres justas, os homens verdadeiros e coerentes, não enfrentam no seu dia a dia. Mas é justamente ali, onde está o nosso ser profeta. Denunciar as injustiças, anunciar a verdade, dizer sim quando é sim, e não quando é não. Ser autênticos. É justamente isso que nos diferencia dos outros líderes. nós somos homens e mulheres, investidos em autoridade, porque participamos através do sacramento da ordem, e lembremos-nos de que existe o sacerdócio comum, o sacerdócio ordenado. Nós, padres, fazemos uso do duplo sacerdócio de Jesus. O sacerdócio comum, pelo batismo, do qual todos nós que estamos aqui, fiéis, participamos, e o sacerdócio ordenado, que é o sacramento da ordem. E aí, a mão do sacerdote, naquele dia da ordenação, foi ungida com o Santo dos Órbios. O órbio que faz com que ele tenha o poder de abençoar, de santificar e de consolar o povo de Deus. Acredito que o padre, há 25 anos, tem exercido esse ministério. Há 25 anos, ele tem sido este canal de graças. Há 25 anos, ele tem proporcionado vida e vida de plenitude para todos nós. Então, quando celebramos os 25 anos do Pai Léguiá, nós queremos, justamente, reconhecer o quanto Deus fez maravilhas a seu favor, e o quanto Deus vem cuidar do sacerdócio dele, e o quanto Deus continua abençoando, protegendo, amparando, auxiliando, iluminando, capacitando, porque o seu Espírito Santo age. E lembrai-vos na segunda leitura, Paulo diz, para mim, viver em Cristo e morrer em nunca. Quando eu faço, quando eu sou fiel ao sacerdócio de Jesus Cristo, eu deixo de viver para mim mesmo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou, melhor dito, o sacerdote é um outro Cristo que vai ao encontro dos seus irmãos e irmãs, para proporcionar-lhes alegria, paz, felicidade, tranquilidade, serenidade. Porém, precisamos nos convencer de que o sacerdote não é um anjo, ele é humano. Revistido de fraquezas e debilidades, carta aos herdeiros, todo sumo sacerdote entra no santuário para oferecer sacrifício pelos pecados dele, em primeiro lugar, e pelos pecados do povo. E há, então, a necessidade de todos nós, cristãos e cristãs, familiares, amigos e conhecidos, vindos e vindas de vários lugares do nosso Brasil, inclusive, o continente africano em peso. Digo, o continente africano em peso, por quê? Porque está o padrão Alberto, que é lá, de Guiné-Bissau, por favor, isso, o padrão Alberto da Guiné-Bissau, e ele hoje completa um ano de vida, cada aniversário justamente do dia de hoje. Parabéns. e depois, a seguir ao padrão Alberto, estou eu, em Angola. Indiretamente, o padre Aguiar também está representando, vi alguém entrando com uma, com a padroeira, de Cabo Verde, lá de Cabo Verde. Então, para dizer que são três países africanos que se fazem presentes aqui, além de que o pessoal da pastora afro está aqui. Nós temos o professor Maurício, levanta a mão para a pastora afro. Isso. A pastora afro está aqui em um peixe. para dizer que somos uma igreja, realmente, não só africana, não só brasileira, porque também está aqui alguém representando a Itália. O sacerdote, ele é ordenado não para gravatar, não para aqui da Barça de Estamol, não. O sacerdote, ele é ordenado para o mundo. Ele é da igreja, uma santa católica apostólica romana. Para onde o Senhor chamar, lá eu irei. É por isso que eu pedi que nós começássemos essa partida da palavra nos remetendo ao profeta Jeremias, cuja música começamos com ela a Santa Missa. Acredito que estendendo a nossa mão sobre o Padre Aguiar, nós estaremos vivendo aquilo que o Papa Francisco pediu, rezem por mim. Nós precisamos rezar pelos nossos Padres, para que cada dia que passa o Espírito Santo confirme o seu sacerdócio e o capacite para que seja essa voz que brada no deserto, preparai, preparai o caminho do Senhor. Dendo em breve, é o Natal. Mas esse Natal não é um Natal coronológico, é um Natal cariológico, o Natal da vida triunfal de Jesus, onde tudo será chamado a juízo e cada um de nós prestará contas da sua própria vida. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado. em junho do ano passado, estava em Dourados, Mato Grosso do Sul, e naquele ano eu pedi para a profissão para não fazer o retiro da congregação. Aí eu fiz o retiro, que é chamado Retiro Dirigido por um padre jesuíto. E a casa de retiro era uma casa pobre no meio do mapa. e nesse retiro eu fiz uma experiência maravilhosa por Jesus. Por isso eu escolhi essa canção que ele vai cantar agora com o hino da minha ordenação. Obrigado. Tchau, 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 Tchau. 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 Cura Senhor, vem aqui Cura Senhor, onde eu não posso dormir Cura Senhor, onde eu não posso dormir Tantas lembranças que eu quero esquecer Deixa um vazio em minha alma e em meu viver Toma Senhor, meu espaço Te entrego todo o cansaço Quero apontar com a paz a me aquecer Cura Senhor, onde eu não posso dormir Cura Senhor, onde eu não posso dormir Creio em Deus, Pai Sobre os céus, que está acertado na direita de Deus Pai do Poderoso Cura Senhor, que está acertado na direita de Deus Pai do Poderoso Pese de que, na sua infinita bondade, seremos atendidos a cada uma das intenções Respondamos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, escutai a nossa prece Pelas crianças e jovens Para que em Cristo, Filho de Deus e Maria descubram aquele que dá sentido às suas vidas Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Fazer crescer em nossa comunidade a fé Para que possamos transformar a vida celebrativa em vivência fraterna e solidária Com os irmãos e irmãs, Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Pelo Padre Guiar, que durante 25 anos de dedicação de sua vida a Deus Amando-a a serviço do povo em todos os momentos Afim de que seja sempre feliz nessa sua vocação e serviço Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Para que todos nós aqui presentes, batizados no Espírito Santo, sejamos trigos de Deus recolhidos no seu celeiro Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Pelas famílias, para que sejam fervorosas na fé e no serviço ao Senhor Com alegria, rezemos Senhor, escutai a nossa prece Tudo isso nos pedimos a Deus nosso Pai Não segundo a grandeza dos nossos pecados Mas segundo a vossa infinita bondade Aceitai-nos por Cristo nosso Senhor Amém E chegamos E chegamos O momento do ofertório É momento de apresentarmos as nossas ofertas A Eucaristia é um grande sacramento Que significa a realização ao enviando um povo de Deus em torno do Cristo Nesse instante Nesse instante Gostaríamos de apresentar alguns símbolos Que fizeram e que fazem parte da caminhada do Padre Eliar nesses 25 anos Queremos trazer as sandálias Há uma frase bíblica que diz Desamarem a sandália Esse chão é terra santa Queremos dar graças a Deus Por toda a caminhada Que exige dedicação na sua missão Queremos trazer também presente Nesta caminhada O terço O terço Que sempre foi e será Profunda devoção mariana Da família e desta comunidade Teve de paz e serenidade Profundas orações Intercessões E agradecimento E por fim O pão e o vinho Pão e vinho juntos serão consagrados E transformados No corpo e sangue de Jesus Cristo Alimento físico e espiritual Para cada um de nós aqui presente Cantamos juntos o canto das ofertas Aqui no meu lugar Eu olho meu altar E fico a imagem daquele pão Até a depressão Partiste aquele pão E o desce aos meus irmãos E acha a religião do pão do céu Do pão e do céu Somos a igreja do pão Do pão repartindo o abraço e a paz Somos a igreja do pão Do pão repartindo o abraço e a paz Porém, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso Agradecer ao Senhor por todos os nossos sacrifícios Para a glória de seu nome Para o nosso efeito E de toda a santa igreja Possamos ao Pai oferecer-nos sem cessar O dom da nossa devoção Para que ao celebrar o sacramento que nos desce Se realize em nós as maravilhas da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Deus graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever de salvação Novo Pai, você tem de exemplo Senhor Pai Santo Deus é eterno e Todo-Poderoso Precípio e fim de todas as coisas Nós preferimos ocultar o dia e a hora Em que Cristo nosso Filho Senhor e Juízo da História Aparecerá nas dúvidas do céu Que é preciso de poder e majestade Naquele melhor e glorioso dia Passará o mundo presente E surgirá a produção e nova terra Agora e em todos os tempos Ele vem ao nosso encontro Presente em cada pessoa humana Para que o acolhamos na fé E o testemunhamos na caridade Enquanto esperamos a feliz realização De seu reino Por isso, serve-se uma vida gloriosa Unidas aos anjos e vossos mensageiros Por louvamos, cantando a honra de salvares Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra por mão A vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Osana Na verdade o Pai Deus do Universo O santo e fonte de toda a santidade Santificai com as essas oferências Pela luz e aliança O vosso Espírito A vida que se dane para nós No corpo No sangue de Jesus Cristo Vossa Filha Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Pegou o pão em suas mãos Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comem Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da cena E o que eu vou Dar-se em suas mãos Deu graças novamente E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Isto É o cálice Do meu sangue Do sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória Eis o mistério da fé Nós esperamos Senhor Da vossa morte E proclamamos Da vossa Resilheção Vem Senhor Jesus Se lembrando Pois A memória Da morte E a ressilheção Do vosso fim Nós nos oferecemos Ao Pai Pão da Vida O cálice da salvação E nos agradecemos Porque nos tornasse Tímidos De estar aqui Na vossa presença E você Vem E se pegue Ao Senhor A nossa oferta E nós nos abenço E nós nos abençoa Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja, que faz presente pelo mundo inteiro, e da crença de caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, e por todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja. Lembrai-vos, dos nossos irmãos e irmãs falecidos, António Constantino Moraes, nove anos de falecimento, António José Custódio, cinco anos de falecimento, que chamaste deste mundo à Vossa presença, concederes que, tendo participado da morte de Cristo ao batismo, que participem igualmente da sua ressurreição. Obrigado, também, dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Aqui eu lembro do Pai, o maior avanço, a minha mãe Cristina, a minha irmã Cida, a minha tia Margarida Ambrosa, a minha filha Esther, o meu cunhado José, o popular Chechê, a Dona Cida, e de todos que partiram desta vida, acolhe-os junto a vós, na luz da Vossa passada. Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos. Enfim, nós pedimos que tente piedade de todos nós, e damos de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o Senhor José, seu Esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio, e todos que neste mundo nos serviram. A fim dos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, nosso Filho. Os filhos são o convívio dos remédios. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vossa, Deus Pai, é todo poderoso. Na humildade e no Espírito Santo, toda honra e toda glória, a glória para sempre. Amém, amém, amém Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou Para que jamais esqueçamos de todos os dias Não nos esquecer do Pai Então, e para que haja essa unidade Nós hoje vamos dar as mãos Agradecendo ao Deus da vida Por termos o Padre Aguiar conosco Fazendo seus últimos cinco anos de ordenação sacerdotal Pai nosso Que estais nos céus, santos e ligados Sejam vosso nome Venha a nós no vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não nos deixe sair em tentação Mas me trai-nos do mal Amém Lembrando de todos os males do Pai Dar-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela nossa misericórdia Sejamos sempre do pecado Protegido de todos os perigos E quando ele tem esperança Aguardamos a vir Cristo Salvador Vosso que é o bem O poder e a glória E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissesteis aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lhes os nossos pecados Mas a fé que alina o vosso segredo Dares segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Ó Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Ó Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Ó Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Que dá-nos a paz Vem de piedade de nós Que dá-nos a paz Vem de piedade de nós Que dá-nos a paz Feliz somos nós Os convidados para a senha do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, o que nós surgimos Que me fez em minha casa Antes de nós falarmos Vem de piedade de nós 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 Que me fez em minha casa Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Quando ao teu encontro Receber teu corpo santo Sinto forte tua presença em mim Tenho amor a me tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo A me tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo A me tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar A me guarde o meu coração Teu corpo e sangue me curando Sinto já não sou igual Todo meu ser se renovando Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo Podes tocar Podes tocar Podes tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo Podes tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar Transformar Toda minha vida transformar Ao receber o Senhor Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor Faça em uma Sua morada, surge um sincero louvor Prova a serpente cantada, faz o seguir teu caminho Sempre de casa ou estrada, desamarei as sandálias e descansei Este chão é terra, sandá e montez Venham, morem como também, venham todos E recordem a esperança do Senhor Um filho de Deus com Pai e um Espírito Santo Nesta brindade só sei Que pede a nós, seres santos, dá-nos Jesus teu poder Diz que doar-se e medita, deixa de convidados Que este é o sentido da vida Desamarei as sandálias e descansei Este chão é terra, sandá e montez Venham, morem como também, venham todos E removem a esperança do Senhor Amém Convido a todos, que ainda permaneçamos de pé Neste momento, que é ação de graça Vou falar uma frase aqui Que todos vão lembrar Estou falando A 13 de Maio Na cova, na igreja O céu aparece Do céu aparece Aparece Maria Pois é Estamos falando De Nossa Senhora de Cláudia Essa santa Na qual o Padre Aguiar Tem muita, muita devoção Ele conta de uma graça Ou melhor, ele conta que alcançou uma graça Ele não fala pra ninguém Mas que ele jamais vai esquecer E vai ficar pro resto da vida dele Então, neste momento Eu quero convidar Sua sobrinha Cristina e seu marido Milton Pra que traga aqui à frente A imagem De Nossa Senhora de Fátima Santa Que o Padre Tem muita devoção Trazendo ela aqui A gente vai pedir Que ela continue percebendo Por todos nós E principalmente A gente Um Cumpra-me com seu marido de amor Guarra-me na palma de Deus E o tempo Que vai ter E o tempo Que vai ter Que ameaça o meu carinho Mesmo é suporte em pesar O mesmo ferido de espinhos Me ajude a dançar Que sempre calma a zemir Mãe que lhe adoei o coração E aqueles que eu vi sofrer Peço perdão Seu porvade o corpo na dor Me alegria a presa toda a luz Que descega por mim, minha mãe Junto a Jesus Quem sabe canta bem forte Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Cuida do meu coração Viva a Nossa Senhora de Fátima Convido vocês para depois de descer O salão ali na 3 minutos a pé Para conhecer a gruta de Nossa Senhora O fato que eu fiz Assim que eu recebi a graça Da minha vida Da pela raça E também dizer a vocês que Não abandone Nossa Senhora Quem está com Nossa Senhora Está sempre com Jesus Porque onde Jesus está Nossa Senhora está Nunca Desistam De resolver qualquer coisa Porque a mãe Tudo pode Junto a Jesus Sejam devotos De Nossa Senhora E vocês E contarão Pais do nosso coração E na vossa vida E eu vou aproveitar Já que me disse Para não conseguir mais Eu quero agradecer O pessoal do que suba Que vieram fazer a pareja Foi o pessoal Que fizeram a doação Guardando-se A carga Trabalharam duro A notete O que deram O pergurro E outras coisas a mais Para a pareja Agradecer o pessoal Do Sr. José Espinhais Que vieram Pessoal de Quatro Barras De Porto Alegre De outro nome mesmo De Tubarão Mas te dá E não me esqueçam De Sideró De Sideró De Sideró De Sideró De Sideró Oi Seu José Espinhais Eu falei Seu José Espinhais Grava tal A gente A gente Grava tal A gente Então a todos Muito obrigado Quando eu crescer De fazer a missa Eu ia fazer uma missa Simples Só para o pessoal Daqui mesmo Sem almoço Sem nada Pegar a máscara E o Espírito Foram atrás E fizeram o que Vocês estão vendo Aqui E o que vocês vão ver Ali na 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 Salão Caleci da minha família Felizamente vivem lá De Joinville Que é o mais De mais longe de lá E E foi muito bom Estar se lembrando Dessa missa Para vocês Obrigado A todos Só para eu pedir Ao padre E permaneça Mais um pouquinho Aqui Por favor Por favor Não terminou Permaneça Mais um pouquinho Eu gostaria De A gente fez Uma homenagem Tão linda A Nossa Senhora De Fátima Mas nós também Temos uma santa Que a minha família É muito devota Principalmente Minha Nossa saudosa mãe Eu gostaria De convidar o Geraldo Para vir aqui à frente E em nome da família Padre Luís Padre Luís Tairos Padre Ani Vainhos Felizamente Conhecido pela família Porcau Hoje Louvamos E agradecemos a Deus Pelo dom de sua vida Quem a providência divina Serviu Afim De nos permitir Estar aqui Para agradecer Mais um ano Da sua ordenação sacerdotal Saiba que somos muito felizes Sentimos agradecidos por tê-lo em nosso seio familiar Nós lhe parabenizamos e pedimos a bênção de Deus E que a Virgem Mãe Santíssima Cumbra com seu irmão do protetor Hoje aqui representadas por tantas marias Que eram aqui neste momento Trazer a presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida A samba de devoção da Nossa Mãe Cristina Com certeza ela deve ter pedido muita intercessão Pela nossa família, principalmente pela sua vocação, carrega Pois como ela mesmo costumava dizer Me ajuda, Betinho Você é especial, Zóio de Deus E de todos aqueles que lhe amam Nossa família também lhe ama muito E para encerrar Faço aqui um pedido Todos presentes Pedido esse E com certeza Se nossos pais estivessem aqui Eles também o fariam Continuem rezando Rezando sempre Pelo nosso irmão Parabéns, Padre Aguiar Vamos receber Nossa Senhora Aparecida E a família do Padre Aguiar Cantando Todo mundo conhece esse canto Lembramos agora de todas as famílias aqui presentes Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família perdia por falta de amor Que o casal seja um para o corpo de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se acabe debaixo da ponte Que ninguém me desliga no lar e na vida dos outros Que ninguém me desliga a viver sem nenhum horizonte Que ele me desliga no nosso tempo hoje Em função e no tempo Que eu me desliga no nosso amor Que eu me desliga no nosso amor Que a família comece Que o homem que tem que me desliga no nosso amor Que o homem caia em todos os outros Na casa do pai Que a mulher tem um céu que ternura com cheiro e calor E os filhos conheçam a força que volta no amor Alemão Que a mulher tem um céu que tem um amor Que o homem que tem um Senhor Abençoe-se, Senhor, a minha também Abençoe-se, Senhor, a minha também Abençoe-se, Senhor, a minha também Viva! Viva as famílias! Viva a Nossa Senhora Aparecida! Nossa lembrança para você, Padre Guiar, é esse banner, presente muito importante na tua vida, de nosso pai, de nossa mãe. Com certeza, de onde eles estiverem, eles estão muito felizes com a presença de você e do nosso bem. Agora a gente gostaria, antes de receber a bênção final, de passar a palavra para algumas pessoas que querem falar. Aliás, antes vamos atendendo o pedido da comunidade, pode sentar mais uma vez, que gostaria de chamar aqui as meninas do dízimo. Quem é as meninas do dízimo aí, por favor? As meninas do dízimo aqui? Opa, está vindo lá. As gatinhas do dízimo. É que eu queria agradecer, né, as pessoas que me ajudam, né, a empregar o dízimo todo mês, e não sei, acho que nem todas estão aí, mas fazer um agradecimento, tá? E que a partir do ano que vem, não é eu mais que vou gostar, e é estéril, tá? Então, mas ainda vou fazer mais uma missa com vocês, de janeiro e de... Bom, meu, 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 meu. Eu, antes de passar a palavra para alguém da comunidade, aqui da Vargem das Canuras, que também gostaria de falar, quero convidar alguém de Siderópolis, que também pediu para fazer um agradecimento aqui, e em seguida o nosso diálogo, o grande amigo do Padre Aguiar, o Celso pediu também para fazer uma falinha, e o César depois encerre a convidar da comunidade aqui, tá, César? Querido Padre Aguiar, com muita alegria no coração, nossa gratidão a Deus, nesta celebração dos 25 anos de sua ordenação sacerdotal, momento especial em que louvamos a Deus pelo seu ministério. São 25 anos de doação de uma vida consagrada a Deus, fazendo de seu trabalho diário, dentre eles, o culto litúrgico, de amor e entrega ao povo de Deus a ti confiado. Parabenizamos pelo intenso e fecundo trabalho, uma vocação que se renova a cada dia, junto a todos que necessitam de suas abençoadas mãos de sacerdote. que o Senhor continue sendo um fiel mensageiro da palavra de Deus e que Ele lhe dê sempre muita força, saúde e coragem para que possa continuar conduzindo este trabalho com a generosidade e com o desprendimento que possui. Acolhendo, sobretudo, os mais simples, humildes, doentes, no forte carisma de São Luís Orione. Em nome de todos os professores e demais funcionários do Colégio Dom Orione, nosso carinho e gratidão pela sua vinda e participação na história desta obra, antes como seminarista e atualmente como diretor. Que esse jubileu de prata sacerdotal renove em sua vida a graça deste ministério e, acima de tudo, a capacidade de servir com amor ao seu próximo. Que a Mãe Jesus o abençoe e o proteja. Parabéns. Um fraterno abraço com carinho. Aplausos Como o Padre Mândalo se tornou a homilia, teve também a presença de muita gente marcante aqui na Passoral África, que ele também faz um trabalho como assessor espiritual, por isso eu gostaria de convidar o professor Maurício também para que fizesse uma fala em nome da Passoral. Por favor, professor. Aplausos Primeiro eu quero agradecer ao povo da Várzea das Carroas pela grande receptividade que tivemos na manhã de hoje, quando aqui chegamos para celebrar esses 25 anos de sacerdócio do Padre Aguiar. Eu e a minha esposa viemos por Capivari, então nós passamos pelas escolas Fernando José Cardoso, José Cardoso de Aguiar, que eu muito frequentei na época e que fui coordenador regional de educação. Mas agora estou aqui, como o Ansel falou, como membro da Pastoral Afro-Brasileira Maria Cândida de Tubarão. Eu gostaria que, novamente, as pessoas que fazem parte da Pastoral levantassem a mão e quem está à frente pudesse olhar para trás para ver quem são essas pessoas. E este, não todas essas pessoas, sim, parte da Pastoral. E o Padre Aguiar, nesses 25 anos, ele tem sido não só um espiritualizador, ele tem sido um motivador, porque nós estamos vivendo numa época em que, infelizmente, o preconceito racial está mais ativo e mais explícito, por isso o trabalho da Pastoral se justifica. E o Padre Aguiar, em todas as edições, independente da parte do mundo em que ele está, a missa é rezada por ele. Ele vem este dia para rezar a missa aqui na nossa região. Este ano foi em Camiçudas, aí sobre a batuta do Padre Bando e das demais pessoas que estão aqui. O ano que vem ser em Jaguaruna, mas é um evento que preparado durante todo o ano, mas tem um aspecto do evento que nós não precisamos nos preocupar. É qual vai ser o padre que vai celebrar a missa, porque nós já sabemos que, independente de onde quer que esteja, o Padre Aguiar vem para celebrar este grande evento. Por isso, o Padre Aguiar, em nome da Pastoral Afro-Brasileira Maria Cândida de Tubarão, e em nome de outras pastorais que eu vejo aqui representadas também, nós queremos lhe dizer muito obrigado. E que Deus continue, que adianta, abençoando-os sempre. Muito obrigado. Bom, convido o Diálogo Celso, muito amigo da família, muito amigo do Padre Aguiar, irmão do seu ele, né, da dona Mariquinha, que foi minha professora, eu me incomodei muito, mas é bem. E o senhor se vai falar um pouquinho, então, com o Padre Aguiar. Fique à vontade. A verdadeira espécie nesse momento. Mas não poderia deixar de falar em nome, Padre Aguiar, dos paroquianos lá da Santa Luzia, São João Batista, Capoeiras, do continente. Que onde estive lá ainda, é pena que não pudemos instalar, mas transmite um abraço. E lá nós trabalhamos, a gente trabalhou com o Padre Aguiar, na paróquia, nessa paróquia, e 25 anos, 24 anos lá estive. Depois vim para a armazém, hoje estou na Diocese de Armazém. Mas o que eu queria dizer mesmo, estou na Diocese de Tubarão, Padre Aguiar de Armazém. O que eu queria transmitir, em nome da família Diagonal, que sempre nos acolheu, tanto da Diocese, da Arquidiocese, como da Diocese, nosso abraço pra lá. E as nossas felicidades ações. Desejamos muita saúde, paz, prosperidade, e encontro com as nossas orações. E a filha desse guerreiro, queremos dar os nossos agradecimentos, pela unidade, pela partilha, e pela acolhida, aqui na Várzea das Canoas. E a todos os paroquianos, de todas as paróquias, seja daqui de Jornil, nós queremos esternar o seguinte, rezamos uns pelos outros, e rezamos também, pela felicidade da família, para que tenhamos um Natal próspero e feliz. Abraço fraterno, paz e bem a todos. Amém. E com a fala de alguém, agora aqui da Várzea das Canoas, a gente, em seguida, recebe a venição sinal, e vamos na parte boas. Então, assim, a nós aqui, na comunidade de Várzea das Canoas, com orgulho, de ter o Padre Aguiar, formado aqui, então, nós gostaríamos muito de agradecer, a todas as comunidades, por onde o Padre Aguiar, passou, e foi bem recebido. Então, por onde ele passou, o carinho, que vocês passaram para ele, é o mesmo carinho, que nós recebemos. E falar do Padre Aguiar, a minha família, uma família da Vila Cristina, que a gente convivia muito perto, principalmente eu, o Joanejo e o Albertino, que a gente brincava muito junto. E assim, Padre Aguiar, a gente tem que sentir orgulho do Senhor, porque a dificuldade que a gente via, que não era fácil naquele tempo, e não é querer dizer, a família do Senhor Manuel Lanser, era uma família que passava dificuldade. E graças a Deus, com a ajuda de muita gente, sai um exemplo, de homem da nossa comunidade, para andar por ali, pregando. Família simples, família batalhadora, família que mudou a vida inteira, para criar os filhos. E hoje a gente vê esse fruto ali, que nós, da voz e das canoas, eu quero que a voz e das canoas, fique em pé, fique em pé, e valorize esse homem. Tem valor ao Padre Aguiar, ele merece muito o seu valor, muito obrigado, para o Padre Aguiar, para o Jesus, e para o Padre Aguiar. Eu quero aqui compartilhar, para encerrar, o dia que esse padre, me mandou uma foto dele, do lado do Papa Francisco. Veio firme na minha cabeça, como eu não estarei a mãe, naquele momento. mas deixa eu dar uma avizinha aqui, senão a homem vai me matar aqui. Ela está no aviz, não vou esquecer. Avisos da comunidade, antes da beza, o final. Terça-feira, terço dos homens. Alô, homens! Às 20 horas. Quinta-feira, adoração, o Santíssimo, às 19 horas. E domingo, próximo domingo, celebração, às 9 horas. Quero agradecer o Padre Pando, por ter aceito o convite, de ter feito o milho, que eu queria fazer, não sei o que fazer mesmo. Agradecer a presença do Padre, que não lembro o nome, Alberto, o querido Diácono Celso, e agradecer aos Zezinhos, cantores que aceitaram cantar, principalmente o hino da ordenação, e o hino da ordenação, que se foi. Obrigado, Zezinho, de coração. Então, para todos vocês, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas honras entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Padre, orai por nós. Nossa Senhora Aparecida, orai por nós. Orai por nós. Orai por nós. Orai por nós. Senhor esteja convosco. Deus esteja convosco. Deus esteja convosco. Sessão de Nossa Senhora Aparecida, de surcada a mão de bolas, sobre o nosso almoço, que vai acontecer daqui a pouco. Amém. Deus do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mas, amigo, muito obrigado. E agora vamos almoçar junto. Juntos. Canto final. A escolhida. A escolhida. Que está aqui presente, Nossa Mãe Maria. Como disse o Padre Guiá, o abraço da paz, o cumprimento a todos que vieram, vai ser agora, lá no Morro. Tá bom? Peço a todos que acompanham o canto final. O Mãe de todas foi a escolhida, Mãe de todas foi a escolhida, Mãe do Deus, Senhor, Mãe do Deus, Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, vem o caminho do Deus. Bom, você acabou de participar da Santa Missa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a Sua Mãe Maria Santíssima. Quão bom alimentar-se do corpo e do sangue de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que você tenha uma ótima jornada. Deus abençoe, proteja e guarde e até a próxima celebração eucarística. Mãe Maria Santíssima. 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 Mãe Maria Santíssima.